Obrigado, Sr. Coordenador. Eu quero começar por pedir desculpa ter chegado atrasado e de eventualmente não ter captado alguma informação e de fazer alguma questão que, enfim, já tivessem dado a resposta. Por outro lado, também reiterar as palavras da Sra. Deputada Fátima Ramos relativamente ao agradecimento do trabalho, quer do Soutor, quer do Soutor, nesta matéria a nível nacional. Soutor, para nós, para mim, pessoalmente, continua-me a ser um pouco difícil perceber como é que registros regionais têm pedologias e formas tão diferentes e têm sido, quer o do Norte, o do Centro e o do Sul, não são melhores nem piores uns que os outros, são diferentes. O Soutor apresentou algumas, ouviu apresentar algumas justificações, nomeadamente falou da questão das prioridades, falou da questão das plataformas, falou da questão da cobertura dos próprios rastreios, dos próprios tipos de rastreios, mas como é que justifica esta questão de uma tão grande diferença relativamente ao trabalho destes diferentes registros regionais? Também, de uma forma muito pragmática, até para não estar a duplicar algumas das questões que já foram colocadas, eu queria lhe perguntar quais são, de facto, os dados para o Soutor e para a Soutora, os dados que este registro nacional poderá vir a ter, tem ou poderá vir a ter, e que os registros regionais não têm, e os diferentes riscos que estão acoplados a estas diferenças, e que vão desde o encriptamento dos dados até ao acesso, acesso a estes mesmos dados. Por último, uma pergunta mais generalista, enfim, abrangente, e que seria a de que gostaria de saber em que medida esta PPL 33 corresponde, de facto, aos anseios, que são aqueles que são os vossos anseios, e são também os nossos anseios, em ter, de facto, uma melhor lei mais enquadrada. Muito obrigado.